Essa ideia não nasceu só minha, nasceu da Lélia. Eu quero agradecer também em nome de nós todos aqui, não é isso? Porque eu sou da comunidade, o que eu vou agradecer é o que eu agradecer de nome da comunidade. Eu não quero agradecer a comunidade porque na realidade eu não tenho que agradecer nada da comunidade, porque isso tudo aqui é comunidade, tudo aqui somos nós todos juntos, não é isso? Mas eu quero agradecer as pessoas que acreditaram na gente, que acreditaram em nós. O que nós vamos desenvolver aqui em Moraes, na recuperação não só dessa área nossa aqui, não é isso? Da nossa comunidade, que essa área agora não é mais propriedade da família Salgado, isso é uma reserva do patrimônio nacional, do patrimônio natural, e essa reserva é de todo mundo. Essa terra não tem mais nenhum caráter econômico, essa terra aqui tem um caráter hoje perene de reserva, reserva da comunidade. Então é nesse sentido que eu acho um capital, a gente tomar o que nós vamos fazer aqui como uma parte de todos e todos vêm. Que a gente crie aqui um centro de produção de sementes, de produção de mudas, um centro de técnico, formar técnico aqui para ajudar na recuperação da nossa área. Mão, vamos! Mão, vamos! Tchau.